E aí, foi! Mandou? Mandou! Beleza! Não notificou! Ótimo! Vamos procurar... Compartir papo... Oi Mari! Olha, foi a primeira! Mari! Que bom que você veio! Oi Mari, tudo bem? Piel, como vai? Fábio, beleza? Bem, Ramin! Olá! Salve para o Fábio Eduardo! Um salve! E aí, bolinho! Vamos correr! Oi bolinho, tudo bem? Olá meus amigos! E aí Flavinho, beleza? Minha cachorrinha está querendo arrancar o pano... Desculpa! Oi Bruno, beleza? Oi Bruno, tudo bom? Tudo bom? A gente vai acompanhar por aí! E aí, GameMgAndroid! Tudo bom? Obrigado Bruno! Isabela! Valeu Flavinho! Obrigado pelo like cara! Muito obrigado! Eu creio que esta semana vamos a ser direto! É que estamos com o computador! Não está funcionando! Ô João! Ô João Vítor aí! Tudo bom? Oi João Vítor, tudo bem? Ok! Salve para o GameMgAndroid! Um salve! Beleza! Todos apostos! Todos apostos! Peraí que eu apertei o botão errado! Não muito, mas... Bruno... Faz tempo que o Bruno não venha! É, faz tempo! Obrigada Bruno! Valeu Bruno! Muito obrigada! Vai de Rosalina e Mario, beleza! Bowser... Josefa está sem internet! Que pena! O que foi? Os dois apostos do jogo! Ah! João Gabriel! Nossa João! Quanto tempo! O que foi? Não estava vendo se eu conseguiria... Tinha uma opção aqui que eu tinha visto... Que você diminui o lag da live! O celular bugou, mas chegou... Que bom! Já sacou a história do game só pela corda! Pesado! É, nossa! É... A história é pesada desse jogo hein? Eu acho que a menina é a filha. Pode ser. Isso eu não tinha sacado, mas acho que a Línea já matou o charada, hein? Eu acho que ela tem os sonhos, etc, etc e tal. Ela vai voltar a enxergar porque ela não vive por causa do trauma, sabe? Deixa eu ver onde é que tá o bate-papo aqui no meu celular. Oi, Rovani Luiz, saudades do pé torto. Vai voltar. Vai voltar. Isabela. Oi, Isabela. Isabela. A gente tá conseguindo fazer mais ou menos esse horário. Agora menos, né? Porque nós dois estamos trabalhando. Então sobra pouco tempo pra gente poder... Ô, João! Ah, então o João tem preferência, com certeza. Bows e Bows e Júnior, o mínimo que eu posso fazer por você, João. Obrigado, querido. Nossa, muito obrigada. Tanta generosidade, João. Pô, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Não precisava. Olha só, gente. Só vai faltar depois uma copa. A gente te agradece de coração que você receba em dom. Muito obrigado, João. Deus te abençoe, você... Sempre. Receba aí em dobro. Quero Bowser Jr. Eu vou de Bowserzão, então. Beleza. Bowser e Bowser Jr. Mario Kart 2 tá igual 8. Obrigado por você, João. Olha, eu gostei muito do... Uma live do Link, né? Do Zelda. Nossa, olha esse carro novo, a moto do Yoshi. É a moto do Yoshi. Eu tô gostando muito do Mario Kart 8. Por mim, eu gravava isso a semana toda. A gente adora. Só na base do capitalismo. É, exatamente. O dinheiro manda. Tem um ditado americano que fala... Money Talks. O dinheiro fala, não é verdade? É. Brincadeira. Obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, essa de Yoshi parece boa, viu? Vou experimentar essa moto de Yoshi. Vou experimentar também. Gostei. Todo mundo gosta de carro novo, não é? Ah, João, muito obrigada, viu? João, gente finíssima. Capitalismo selvagem. Ô, selvageria. Totalmente, 100%. Bota a chave Skart. Quem sabe essa semana a gente não faça uma live? É. A gente tem muita coisa. A gente ficou com medo de fazer a live e ela travar. É. Exato. É isso que deu o favor. Qual taça você quer fazer? A Mari tinha pedido a flor. Flor? Beleza. João, precisamos de você pra uma live do Zelda. É, você já está convocado pra ajudar a gente. Copa Flor. Copa Flor, beleza. Oi, Renan, tudo bom? Tudo bem? Pai e filho correndo. Olha que maravilha. Gente, talvez eu não consiga ler muito as mensagens de vocês durante a corrida, mas depois eu volto. Vou pagar mil só pra pet start e trazer dock dock. Esse jogo eu sei que é pesado. Opa. Eu vi, a primeira vez que eu vi um vídeo sobre ele foi no canal Meteoro. Nossa, eu achei pesadíssimo. Ai, consegui entrar. Oba. Beleza. Agora nós temos... Espera aí. O Taludio acho que chega tarde. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Pronto. Agora nós temos o chat no celular também. É porque a gente precisa consertar o nosso PC. Oi, Jaime, tudo bom? Jaime, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo ler assim. Assim. Qual jeito você consegue ler melhor? Se ele virasse, né? Acho que ele vira, hein? Deixa eu ver se... Aí, virou. Pronto. Agora a gente consegue ler. Vamos lá. Vamos começar. Oi, Cauã Batata. Tudo bom? Cauã Batata. Oi. Um salve pro Jaime. A Mary não tá bem. Eu tinha lido uma mensagem a respeito, mas eu preciso conversar, preciso mandar uma mensagem pra ela. Eu não cheguei a ver a live. Quando eu cliquei pra ver a live dela, o vídeo já tinha sido excluído. Então eu não sei o que aconteceu. Mas eu espero que ela fique bem. Eu gosto tanto dela. Eu não recebi nada assim. Vamos lá. Opa. Essa live aqui é patrocinada pelo João Vitor. Muito obrigada. Muito obrigado. Bowser e Bowser Jr. Pai e filho. Vai, filho, correndo. Olha o que estão fazendo com o pai. A Mary tá com dor de garganta, tá com dor de cabeça. Oh, meu Deus. Acho que ela... Tá começando a sentir... O problema do inverno europeu. Eu ia falar inferno. Olha que bom, não. Inverno. Lá faz mais frio. Dá uma satisfação jogar Mario Kart pra celular. Tá legal, né? Tá muito legal. Não preciso ficar com vontade de jogar assistindo essa live maravilhosa. Eu gostei demais. Achei que não tá devendo nada... Será que é uma fase? Pra... Os jogos dos consoles. Estilo Mario Odyssey. Eu gostei do esquema dos controles. Eles não tinham... Obviamente, não tinha como usar joystick. Mas eu acho que eles resolveram bem esse problema. Com os comandos. Mas eu acho que... Ainda a gente vai ver muito mais potencial. A hora que você começar... A combinar as partidas multiplayer. Sendo que eles ainda não liberaram, né? Não liberou ainda? Não. Esse jogo ainda vai... Ele vai crescer muito ainda. Ui, quase. Nossa, quase que eu tomo bananada aqui, ó. Também. Esse jogo aqui tem pro Yu e tem pro Nintendo Switch. Aqui a gente tá fazendo um ano Switch, meu Deus. É. O Mario Kart 8 no Switch. E o Mario Kart... Aliás, o Mario Kart 8 saiu pela primeira vez pro Yu. E aí o Switch recebeu a versão Deluxe. Que aí foi com todas as DLCs e algumas melhorias. É. Vai ser massa com o multiplayer. Nossa. Vai viciar. E parece que esse Mario Kart foi mais baixado. Aí. Que o Pokémon Go. Parece que o próximo evento vai ter uma fase no Paris, no Tóquio. Por isso o Tour... Ah, melhoras, é. Melhoras pra Mary, com certeza. Ah, ficou legal, né? Ficou legal o jogo. Gostei. Eu gostei muito do jogo. Se vocês quiserem, a gente podia fazer uma live, né? É. Vinícius, Rafael, Martins. Olá, Vinícius. Ô, Vinícius. Tudo bom? Tudo bem? Você já estava em último lugar na corrida? Obrigada. Pro lugar, já. Especialmente se você pega o canhão. Aí tem pro Android. Sim, já tem pro Android esse jogo. Mario Kart Tour. Tem. Tá lá. O pessoal estava com dificuldade de criar um... Bahia do Tour. Faz uma live jogando Bob Esponja. A gente chegou a zerar um jogo do Bob Esponja aqui no canal. A gente fez um do Bob Esponja. Eu queria achar algum outro que fosse legal como aquele. Que fosse no mesmo esquema. A gente não gostou bastante daquele jogo. Eu gostei. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, né? Novos personagens, novas areias do modo beta, um item duplo dos Ultratrubos e está em português. Eu também achei... A parte mais legal é que está em português do Brasil mesmo, né? É. Balosso. Meu... Balosso. Dry Bones se traduziram como Balosso. É, eles estão tentando, vai. Eles estão se esforçando. Eu fiquei sabendo que a Nintendo vai ter um stand de mil metros quadrados lá na BGS. Nossa. Vai, vai demais. Balosso vai para a BGS. Eu acho que ele vai. Ele vai representar a gente lá. Está caro para a BGS. Todo ano é, né? Todo ano é meio caro. E nem que a gente pudesse, né? Estar trabalhando. É. Ossos secos é bem melhor. Ossos secos, é? É, eu preferia ossos secos. Tipo o personagem do Seu Madruga. O Chapolin. Ele é o tripas seco. O tripas seco. Uuuuuh. Vamos, Balosso e Júliar. Poxa, achei que tinha acabado. Não, aqui você tem que merecer a sua vitória. Quem está a BGS é só tirar a foto que está a Lorde, é. A Lorde vai estar lá representando. Fechando negócios para a gente. Opa, é? Em busca de patrocinadores. Em busca do Doendo que vai querer patrocinar a gente. O que é que passou ele está em primeiro agora? Ô, Luigi. Pau nele. Ô, caspita. Ah, fala sério. Estava em primeiro. Ah, acerta o Luigi aí, hein? Acerta ele aí, por favor. Aê, do papai. Aê, Nicolas. Tudo bom? Olha o pressione start aí. Nicolas, magrelinho. Magrelinho, tudo bom? Nicolas, cheguei. Pressione start. Salve. Salve. Poxa. Poxa, vida. Bem no final. Bob Esponja, o filme do Play, PS2. Tem bastante, né? Opa. Tem bastante do... Bastante jogos do Bob Esponja. O Bob Esponja, o Bob Esponja é um personagem de sucesso. Trazer a gente um pouquinho mais pra cá pra você... Pra poder aparecer o seu placar, a sua posição. Patrocina a gente, Jequiti. Aí, temos ali. Nós conhecemos os produtos de Jequiti. Pode ser. Serve. Aceito. Serve. É um prazer. Comida também serve. Roda, roda. Esse jogo é do Switch. Esse mês tem o Luigi's Dimensions, né? É, esse mês tem essa letra de peso. É esse mês, né? Sim, final do mês. Luigi's Dimension 3. Jogo inédito. Jogo inédito. Jogo inédito. Esse é um pasar... Esse celular não roda, Mario Kart e Turcam. Pô, que pena. Esse jogo realmente tá muito legal. A gente vai gravar sim Espero gravar no lançamento Se tudo der certo Lançou a nova Season Identity, porque os dados só ganham grafite Triste, nem vou comprar O personagem de cachaceiro Aqui em tudo o que Chateado O próximo Pokémon Ah, é verdade O próximo Pokémon ele lança em novembro É novembro, né É isso, a gente vai querer fazer Com certeza Tava vontade de fazer o Let's Go Pikachu Que a gente fez no Eevee É, a gente podia fazer o Let's Go Pikachu Pra já ir esquentando os motores Ah, que burra Atrás do Mario Caspe vermelho nele Ih, achei um de você Eu tomei outro Foi sem querer Foi sem querer Querendo Essa briga de pai e filho Tá acirrada aqui Olha o Mario ali Pega esse safado O Michael tá mudando o nome direto Agora é Magrelinho Free Foot Grava mais uma live Do Brawl Stars A gente vai fazer sim A gente vai fazer sim O que vocês chutam O Lucro Olha o Mario Sacaneou, hein? Já é opólatra. Ainda por cima, ela tem que incentivar os amiguinhos a beber também. É ele mesmo? Sério que tá rolando isso no jogo? Se não fizer vídeo jogando Red Ball 4, vou ficar bravo. Vai ficar bravo? Você faz isso com a sua mãe também? Quando ela não faz alguma coisa que você queira? Você faz esse tipo de chantagem psicológica com ela? Não era um safadão. Isso é triste, viu? Pode ser assim, não, Nicholas. É, sua mãe deve ficar triste se você chega pra ela. Mãe, se você não me comprar aquele brinquedo, eu vou ficar bravo. As pessoas te amam. É. Você não pode usar esse tipo de coisa como moeda de troca. O Nicholas tá rachando o bico, tá vendo? Tô sabendo, né, Nicholas? É, então. Bom, vamos nos vingar do Mario aqui, já tô num cascão vermelho. A praia tá pedindo você jogar com o Mario? Pois assim ela joga. Nossa, quena bola ali mesmo. Olha, uma bola. Nossa, é outra. Tá tudo bem. a moeda de troca se chama nota de prova é essa funcionava quando era pequena mãe na minha adolescência na minha infância era para não sofrer nenhuma sanção não era nem para ganhar nada exatamente se você não for bem nessa porcaria é na nossa época eu vou cortar seu carro com a nossa mãe como são as mães com nossos pais mas se você não fizer isso eu vou ficar assim eu ia levar um couro que eu só vou comer não vai bem nessa prova para você ver se você vai jogar bem essa é a moeda de troca só moeda de troca um chinelo a chinela ia cantar a chinela cantar tá tá sendo pesado eles nem criaram a própria bebida o vador não entendi isso aqui tem uma temática bem madura digamos assim né bonita lá que desgraça o seu pai é bom é tá vendo aí o que o joão não alguém vira androide falou que tá falando tipo o balzer júnior meu pai é bom vai sonhar com o mario o meu deus nossa o que que tá acontecendo comigo nossa casca azul nossa eu andei de lado gente eu vim no ar mas aqui eu vou fazer o bowser júnior meu pai não vai ficar satisfeito com o seu desempenho vai ficar muito bravo e vai ficar curioso acabou o campeonato gente disputa inédita tá vendo pausa e bowser júnior e terceira bowser júnior ainda vai pegar pode tá tudo certo só que o mario vai ficar entre nós em tudo bem eu comi bola não use dois cascos no tempo que não faz efeito a bom saber que eu acabei usando dois dois cascos né o jogo tem sido cartão para a equipe de conta tudo traz muito pesado as histórias nos personagens de uma criança história dele que arrancar sua cabeça com o machado ver resultados bora bora para o pódio e agora a gente vai jogar com quem hein a mario falou para jogar de eu de mario e você jogar de beise a gente tá precisando fazer eu nunca fui na argentina eu tenho muita vontade de conhecer viu não quer dizer eu a gente vai jogar de mario e agora minha gente faz os nossos personagens anos 20 e 30 a ver daqui a três vezes vai vai para o ensino médio joão é o bicho pega né é fazer uma corrida ver uma batalha Atalho online Corrida mesmo Então vamos Então você conhece personagens Depois a gente faz Ah, eu gostaria de conhecer João Pessoa Nícolas João Pessoa, a gente conhece parte do Nordeste É, só um pedacinho Bem pouquinho Baby Mario, Baby Luigi E agora, minha gente? Vai Bora online? Ó, o João que manda, hein? Online? Eu vou passar vergonha, então eu vou escolher um bebê Tá, então vamos pro online Não? Tá, então vai, mas João hoje tá com moral, é Corrida Moda online de 2 Quero nem ver, é vergonha Ó, eu vou De Danny Boy Ali ele vai ser o Danny Boy 2 Tá, vou fazer o aniversário Quero ver o que vai rolar nesse negócio aqui Primeira vez que a gente vai fazer online Nossa, o povo é muito viciado Lá vai, lá vai Vai começar o vício aqui, ó Bom, vai pro personagem que você corre melhor Vou com o bebê Eu vou com a copinha Usa o seu melhor carro Acho que eu vou com aquela motinha azul Acho que eu vou com Eu vou com bolinhas Agora que o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Nunca conheci Recife, uma pena Tem muita vontade E aí, Cadu, beleza? Vai fazer aniversário de 11 de outubro? Opa Legal, hein? O Boninho falou A nova Hunter é inspirada na Maria Antonieta A história mesmo Ela morre na guilhotina Espero que a gente só pegue japonês Provável Vamos escolher um Provável Vamos ver, vamos ver Tem alguém aí com cara de japonês? Tem que ver os nicks deles, os avatares Tem que ver aquelas letrinhas estranhas em japonês Olha o tamanho da surra, gente Lá vai o sorteio Vai ser nas 100 cilindradas No circuito ártico Não, não tem japonês Olha que beleza Não tem japonês Mas tem muito americano Americano Adorou aquela bonequinha do meio Americano Vamos ver, vamos ver Cuidado que só tem vício aqui Olha a vergonha Olha a vergonha Preparar Apontar Já Começa Salve-se quem puder Talvez sai alguém Você tem esse jogo, João Vitor? Seria legal se tivesse Qual? O Mario Kart 8 Deve ter, não tem? Vamos jogar junto Boca da mãe Ai Maledeto Isso, 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 isso O Luis Gamer A gente mora em Bojú das Cruzes Ah, ele tá tentando entrar na sala Tomara, tomara que você consiga entrar O João Vitor vai tentar entrar pra jogar com a gente Da hora É, tomara que saia alguém Agora entendi Alguém você já entra Aí fala qual é o seu avatar Qual o nome, né? Pra saber quem é você Gente, mas que horrível Eles jogam sujo Nossa, eu não joguei tão mal Eu não vi Esse povo joga sujo O João Vitor Ah, maldito Nossa, eu tô Meu Deus Tava quase em terceiro Tomei um Só joguem no manual Se vocês estiverem acostumados É Só joguem o quê? No drift manual É, eu mais ou menos me acostumei, vai Nossa, eu preciso nem pegar os itens Que horror Não, o povo aqui é muito sem vergonha A gente jogava online, pra falar a verdade No Wii Alguém lembra do Mario Kart Wii? Isso a gente chegou a jogar online Eu e a Lívia Eu só apanhava Nossa Ai, 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 ai Jesus Como é que um casco azul pega o novo lugar? A GL Fox João Jesus Jesus Spy de drift Da celular Eu não vi esse jogo Vai trocar de moto Vai trocar de moto? Oi, de boa gente Tava sem internet, Alexandre Veja bem-vindo Olha aí, ó Posso trocar de moto? Pode Ou não dá agora? O Wii era mais legal Você podia escolher qualquer pista É verdade Ah, o João entrou Ah, conseguiu? Legal Aperta o Y Eu acho que você troca o carro Ah, não Não, então deixa O João entrou Deixa Ah, não Agora você consegue Isso Vou pegar um carrinho mais rápido Vou pegar esse turbolid aqui Ainda bem presa no Free Fire Spide Drifts Também é um jogo da Karina Esse deve ser sucesso Spide Drifts Faz Mario Part 10 normal Daniel de Yoshi Linha de Peach Talvez da água Computador 10 rolando normal Só deixar nos comentários Mario Pra gente não esquecer Comentário de vídeo Isso Fica mais fácil A gente não esquece Ó, é legal que o vencedor da última corrida Ele fica com essa coroa na cabeça Ah, que legal Deixa eu ver Qual o avatar do João Vitor? Quem que... É, não vemos Olha Ah, olha só Gene João Uou João É João Coruja É, de Coruja, né? Lá vai, hein, galera? Tinha um brasileiro ali Tinha Capricha É, o João BR, ó Tá ganhando Nossa Seus vícios Tô viciado Tô jogando sujo aqui, ó Tem um BR aí, o Marcelo Tô torcendo por ele É, bolinho Você me paga Ó, o John ali, ó Vamos meter um casco nele Oh, cadá Ai, ai Não é que eu tava me recuperando Indo bem Começando, né? É sempre assim Ah, malditos Jogaram Olha o João lá na frente, galera Olha o João Que legal Porra Não é que o moleque é vício nenhum, né? Ah Que burra Prazer pra ela Frase clássica E meteram o casco azul, hein Quem tiver na frente Se lascou Ah Eu tô fazendo muita merda Isso aí Tá subindo Pronto Só assim Aê Boa Mandou bem Atropela esse povo Tainha Atropela 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 Esse povo Ah Casco azul Dito casco Mandou casco azul? Mandaram Olha o João aí Caramba, você não vai passar no final, não Olha Agora o Daniel tem uma companhia pra jogar online Opa Vai ser da hora Ah E passou no finzinho Que raiva A gente nunca jogou Scooby-Doo ao vivo Mas a gente tá fazendo a série E aí, Alejandro Beleza? Putz Esse John me passou no finalzinho Pô O casco azul me acertou e fiquei em segundo Pô, o João Tá reclamando, ó Eu avisei Eu avisei O casco azul Ô, filho da Abortar Abortar frase É Tá feliz com o seu carro? Não Então Aperta o Y aí pra você trocar Pronto Com essa aqui Sim, aí Abriu o portão pra minha avó Ah, Jair Joga bem, hein, João Caraca A Lili é 10 Por isso que ela ficou em 10 Ela é 10 Eu sou 10 Exato Eu sou nota 10 É nota 10 Putz 100 Vamos lá 100 cilindradas Uma pista do Y O vulcão Resingão Imagina quando tiver isso Nossa Essa aqui é tão Eu não votei pra essa Eu votei pra pista lá do deserto Do Gamecube Essa é a pior pista Tem como divulgar a live no jogo? Não As frases são pré-determinadas É É uma pena Vou pegar um carrinho mais rápido agora Vamos ver o que ele é capaz de fazer Nossa, essa frase aqui é louca É louca Ó, respeita a polícia Ó, o João aí Primeiro, cara Ele tá em segundo Ó, aí, ó Ó, o João liderando aqui Por que o Drift parece que é mais difícil? Eu não sei Talvez dependa do veículo Ou é porque a gente tá nas 100 cilindradas? É que os carros não correm tanto Ah, então é Deve ser isso Ah, burra Eu odeio essas caras Ó, lá Putz Uma fase tretuda Nossa, eu acho que essa é uma das mais difíceis E ó, o João me passando de novo Virei e freguei, gente Caramba, você é legal, hein Eu prefiro comprar um sofá pra mim Um sofá Compa pra mim Ah, a Cláudia tá assistindo aqui a gente Eu só não consegui ver pra quem que ela tá mandando a mensagem Porque aqui a disputa tá muito intensa O que foi? Olha que povo metido com cadeira gamer Aí ela falou isso O que que é? Ela falou Olha que povo metido com cadeira gamer Ah Ela falou Prefiro um sofá Compa pra mim Não quis vir em casa Em uma segunda Ficou sem É Ficou sem É Ficou sem É Isso que eu já dei de porrada nesse Caxirana Ele sempre passa Ô, João, safado Tinha que ser brasileiro, né Pra não sacanear Nossa, eu tava em terceiro que era pra sete Que lixo Muito boa a cadeira, viu, Cláudia A cadeira é uma delícia Se você sentasse numa, você ia repensar os seus conceitos Sim Comprei com... É Comprei com meus 0,1 centavos assistindo a propaganda Primeiro Parabéns Que carro que você tá usando? Deixa eu copiar essas configurações Ah, é Eu quero ver É preciso copiar a configuração Poltrona é melhor O Jaime falou Pô, minhas costas eu já não tava aguentando Essa aqui, o meu problema é que eu fico assim, ó É, ela... E aí eu vou fazendo assim Eu vou de Mario Eu vou de Baby Luigi Vou ver se é mais rápido Eu fico assim, ó E aí eu não presto atenção no que eu tô fazendo E o meu som tá estranho Opa, é Acho que deu um mau contato Vê se melhorou Eu ganharia, lógico Vou de Turbólide Mas assim, ó Fico assim, ó Girando nessa cadeira E o cachorro tá dormindo no meu colo Vamos arriscar tudo As motos pesadas têm um drift meio mais fechado que os carros O João manja muito desse jogo Nossa, eu vou ficar... Prefiro me acostumar com o sofá mesmo É uma jogada... Uma Lilian... É isso que você queria, Bolsoniro? Uma Lilian pesco-tapa Pesco-tapa A Lilian tá pesco-tapa Agora, se tivesse alguém aqui no canal com o Mario Kart Podia entrar, ó Ela tá com bastante espaço Ela Ó, ó Ó o João Vítor com a coroa Tá se achando, hein, mano Que pomposo Olha só Ó Tá coroa e tudo Exibindo a sua... Eu é que mando nessa bagaça aqui Quero nem saber Tô vendo a pontuação dele É a maior pontuação da sala É? Nossa Olha aí, ó Vou ficar treinando isso daqui, hein Vou ficar treinando antes de dormir, viu, Lilian? Vou online Igual Free Fire Igual Free Fire, que a Lilian tá... Tá vício Só sonho com Free Fire, né, Lilian? É, Lilian tem sonhos que ela tá matando Eu não me acordo ao meio da noite pra avisar Ah, que curva de óculos, né, Lilian? Ah, que curva de óculos, né, Lilian? Não poderia ter feito vários piores que eu desculpa Oh! Respeita a polícia! Nossa, eu tô muito louca Você tinha sem vergonha Está sem vergonha isso aqui Ah, aquela pinda que eu tô passando ali Eu preciso sentar direito Eu preciso pôr o cachorro no chão É, você precisa de foco total Ah! Você não pode querer correr direito, hein Estou atrás do João Ai! Acertei o jogo com a tartaruga Não adianta, ele já me passou de novo Nossa, eu preciso sentar ali É, Lilian, aqui não adianta É, é Ele tem que ter foco total Sobe Ai, deixei de encerrar Meu Deus Nossa, essa aqui eu vou desistir Então, lixo Ó, não consegui superar o João Mas fiquei em 4 Pá Nossa, isso aqui tá um horror, gente Ah, tem que mandar um IDEA Com certeza, Polina A gente vai jogar isso muito no multiplayer O quê? O Mario Kart 2 Ah, sim A gente fiquei em 9 Porque só tinha um 9 Já melhorou Outra coisa se prendesse É que eu tava ajeitando o cachorro O Kiko quer Não, mas agora vai ser um pouco menos impossível Valeu, Cláudia, obrigado Ó, vamos na praia Tip-Tips Valeu, Diego Vamos na praia Tip-Tips Vê aí se você tá satisfeita com o seu carro Se você quer fazer alguma alteração Não sei Não sei que melhor carro Já vai começar A Lilian parada no meio dos tombos É, eu fiquei Eu tava ajeitando o cachorro aqui É, a gente fica se batendo O primeiro fica muito distante Sim Se o primeiro colocado consegue escapar Da Muvuca Ele vai embora É Ah, você ficou no meio da Muvuca Você não se apanha É, não adianta Pô, eu voltei na Tip-Tip Pena que eu não peguei Porque essa aqui é bem mais difícil É, hoje tá calor Tá calor aí em Santa Catarina Tá bem? A gente dá uma esquecadinha Momentos de extrema Atenção Ah Não é que eu vá voltar assim Acho que eu nunca joguei esse É, o Lilian É, o Lilian Não tem dó não Acabei de tomar um casco Eu tô me acertando com o Drift Por que? Não sei Você tá usando o gatilho direito? Sim Ah não O casco vermelho Maldição Alguém tá passando com estrela É a Kate A americana Kate Kate Winslet Olha lá mesmo Tá ligado que ela é fã de Mario Kart Ela mesma Aê Lilian Manda canhão nesses pontos aí Hora que eu ameacei melhorar Oi Ednauva Esse aqui é um Mario Kart 8 Deluxe Oi Ednauva Tudo bem? Ah, maldição Vamos destruir minha corrida Olha aí Acabaram com a minha corrida Nossa, o João ficou em primeiro de novo Nossa senhora Caramba, mas que vício Mas vai jogar meio assim Não sei aonde É Oi Douglas Cardoso Como é que você tá? Ô, seja bem-vindo Que bom que você veio Ô, Douglas Cardoso Olha só Ele veio mesmo Tudo bom, Douglas? Já bem-vindo Você é muito simpático Muito simpático Por isso que todo mundo gosta de você Gostamos muito do seu canal Estamos inscritos lá É Vou com essa mota jato Opa Vem sim, jovens Ah, então é você mesmo Vem em mim Vem em mim Vem em mim Like compartilhar Obrigada, Douglas Muito obrigado, Douglas Você é o cara Estou passando uma vergonha aqui no online Então, estou passando É bem ideia de jogar ao vivo Não, a gente ainda nunca jogou esse jogo Então, cai numa pistinha boa Tem curiosidade Porque eu já vi Eu achei ele bacana É, se ficar fora da muvuca Ganha de boa Ô, obrigado, Douglas O duro é ficar fora da muvuca O jogo te humilha quando dá o item mais apelão Lília, melhor do que nada Vem o Bullet Bill, claro É, vem o Bullet Bill Pode vir Vem em nós Vem em mim Ó, acho que estou com a mota jato Você trocou o Google? Eu peguei o do Yoshi O Google é profissional no Identity, melhor criador Opa Vou fazer uma collab com vocês É o jogo da Nintendo O que? Esse aqui, o Mario Kart Fazer um collab com quem? O Douglas Vamos Vamos jogar Identity juntos Identity? Vamos? Show de bola Eu vou ver se amanhã eu arrumo o PC dali Deve chegar o Tá me rolando Não, eu já peguei as peças Eu estou precisando do DVD virgem Hoje em dia a gente não usa mais mídia virgem Pra quase nada Que aí eu jogo no meu Note E o Daniel joga no meu PC E grava, né? Ah, me auto-casquei Que burro E eu caí E eu me auto-joguei Que burro Nossa Estou me zoando muito Aqui, bonito Apoio esse casal Jogar Identity também Oi, Jesse Obrigado Seja bem-vindo Olha, ela veio pelo Douglas Oi Bem-vinda Muitíssimo bem-vinda Vamos Vamos jogar Identity Obrigado, Douglas Obrigado, Jesse Vocês são Muito legais Vamos sim Tem jogo do Ben 10 de corrida? Calma Fala o nome aí pra gente Corrida? Que eu faço Dá prazer Ficar de corrida eu não sabia não Eu gosto muito de jogo de corrida Ih, mandaram caspa azul, hein? João Que se cuide Ele geralmente costuma ficar nas primeiras posições É o Dogzeira Valeu, Dogzeira Muito gente fina Nossa, muito obrigada Tinha que ser amigo da Málica A Málica também é outra Menina que a gente adora Pô, eu ia pegar dois itens Ai, o Jaime tirou dois Quem é quem? Eu tô de Mário A gente já tá diluindo de bebê Online É, e o problema é que a gente tá jogando online Então aqui A regra do jogo é apanhar Oi, Cauã, tudo bom? Oi, Cauã, tudo bem? Já jogou isso aqui, Douglas, alguma vez? Esse jogo é muito sacou Onde o jogo tá ficando bem Não sei por que a gente nunca joga A gente só joga offline É, a gente geralmente só joga offline Precisa jogar mais online pra pegar as manhas Só batalha, né, que a gente fez É Online A primeira vez que a gente fez pista mesmo Putz, eu ia passar Eu tava em terceiro Eu ia ficar em segundo Escorregando uma banana e cair Ai, que droga Ah, não Olha a sacanagem Na última volta Tô em última Que ridículo que eu sou Aê Mas, oi Oi, Mary Tava falando de você e você veio Oi, Mary Tudo bom? Tá melhor? Não morre mais Como é que você tá? Fiquei sabendo se sua garganta não tá muito boa Espero que você esteja melhor O jogo de tiro constrói Vai de moto, João Ah O João só ganha, meu Você vai só de moto? Deixa eu Eu tô testando aqui personagens e E carros Deixa eu pegar Eu acho que vai ter que ser a última, não? É, vai Porque hoje a gente vai nadar Hoje a gente vai pra natação A gente vai voltar pra natação, gente Deixou uma preguiça de lado Obrigada, Mar Finalmente Seleciona o seu personagem Obrigado, Bolinho Fortnite Novo de jogo Bem 10 Galactic Racing Ben 10 Galactic Racing Pra qual videogame que é? Fiquei curioso Obrigado, Mary Pelo seu like Muito obrigado Obrigado, Douglas A Maria A gente vai fazer a última O João É pra Nintendo ir Do PS2 também Dá o like e não machuca É verdade Daqui a pouco vai estudar É, porque já tá ficando sem graça Você ganhar todas, né, João? Cadê o desafio? Eu ganhei tudo Nossa A Mary teve febre Oh, louco Nem consigo falar Nossa Melhoras, Mary Melhoras, Mary É muito ruim É horrível Vou pra moto padrão Vamos ver o que ela é capaz A gente ficou meio ruimzinho Um dia Não deve ser muito boa, não É, eu tirei férias E fiquei com gripe, você acredita? É Passei as duas semanas Das minhas férias com gripe Aquela pós A gente quer jogar esse jogo Do Pokémon sim, Douglas A gente fez o outro O O Sword and Shield, gente É A gente fez o Let's Go Eevee É, a gente fez o Let's Go Eevee E sabe a gente Tome coragem Faça o Let's Go Pikachu Gostaria Você O que você gosta de jogar, Douglas? Você joga mais no PC Ou você joga nos consoles também? Tinha que ter jogado uma por vez Tá vendo? O Facebook falou Eu não escutei Mas é que eu fiquei com dó De acertar o João O que foi? Não que ele precisasse, né? Cadê a live de Free Fire? Aí você corre ele Ela quer ouvir isso do Free Fire Eu não Eu tô treinando Eu sou o Sonic Sou o Mikluge aí Vou fazer live de Free Fire Departamento é com ela Precisa melhorar muito Vamos fazer uma live de Free Fire Mas não é por falta de empenho, viu? Ele não tá sempre Stardew Valley No Playstation 4 É aquele que ele tava fazendo a live É, era o que ele tava fazendo a live É que tem no PC esse jogo também, não tem? Agora o problema é que ele só joga no PC Console Às vezes no Nintendo 3DS Ah É que é difícil de capturar no Nintendo 3DS, né? Ah Nossa, olha que eu acho que eu vou melhorar um pouquinho Arrobaram meus itens Puxa vida, eu tô tentando correr no meu limite aqui e não dá certo Vai Lilian, vai Aê Aê E no finalzinho que ela tava pegando a mãe acabou? É, Lilian é ótima em tudo Aham Verdade, concordo Aham Aham New Super League e o Deluxe a gente tá apanhando tanto Quase, primeiro Vamos ficar fazendo a saideira? Vamos fazer a saideira, vai Acho que dá tempo Dá tempo Saideira, gente Última corrida A live de Drunk Fire Vou escolher Mumu Meadows O Prado do Mumu Mas deixa eu pegar outro carro aqui, pelo amor de Deus Eu vou manter aqui Nossa, a moto aqui não tá com nada Tá vendo? Se eu tivesse sentada na minha cadeira Dura Eu estaria indo melhor Aí ó, vou com esse corcel de lulho metálico Beleza, ela tem bastante velocidade Cheguei em 5.500 troféus no Brawl Stars Uau Vinicius tá torcendo pra Lilia Que dia vai ser a próxima live? Acho que a gente vai conseguir fazer na próxima quinta de novo Se tudo der certo Se tudo der certo Ai, ai, ai Mery, tá com febre de novo Toma a Novalgina Aí chama a Novalgina também de piruna Melhor é aceleração do que velocidade? Ah, você escolhe um carro que tem a maior aceleração Ah, João Bom saber Porque eu tô focando a velocidade Acho que eu tô focando errado A gente vai começar a treinar Pra jogar a altura É, a gente vai ter que treinar muito isso aqui, viu? Me aguardem Aceleração Dica dos campeões Tá vendo, Lilia? Vamos saber É, porque se você apanha Você precisa Olhar Olhar com certeza Conseguir pegar A gente joga Com certeza A velocidade rápido, né? Olha o João aqui na minha frente Com pouco tempo Ele já passou o segundo colocado Já tá em primeiro O João não é brincadeira, não Bom, o cara já sabe os ataques Atalhos aí, ó Vem pegando o atalho Da hora agora Ah, é outra coisa que eu não sei Atalhos Eita Use a buzina Oh, Chará Até que enfim você veio O Chará já até mandou mensagem Castor azul Faz desafio semanal desse jogo A gente já fez Mas na época Ele não foi muito bem Quem sabe Ah, maldição Agora Agora tô zoado Agora tô lascado Não consegui fugir da Muvu Com o abraço A alegria de pobre Dura pouco, minha gente Olha eu Me lascando Uhul Nossa Casca azul Ah, achei o atalho Que o João pegou Sem querer Achou? Achei Mas agora é tarde demais Você me mostra Esse eu vou lembrar Acabou O bolinho de arroz Tá bloqueando Suspensado Hã? Power up Preferidos Ah, eu gosto Muita estrela Gosto muito Dos cogumelos Sim Casca azul Se casca com azul De ferro É o João Ficou só em segundo Coitado Só? Só em segundo É Os padrões dele Do Ayrton Senna Tá muito foco Só em segundo Obrigado Obrigado A gente vai ter que sair agora Mas foi muito divertido Foi Pois a gente vai jogar mais Vem João Vamos Parece aí pra gente jogar A gente vai treinar Valeu Douglas Por ter vindo Valeu a Jesse A Mary Muito, muito obrigada Valeu Ednalvo Cauã Gaming de Android Quem mais? Miguel Ô Miguel Que pena se eu só chego agora Vinícius Obrigado Miguel Obrigado Cauã Batata Jaime Gente, muito obrigada Ednalva Já falei A Mari Vou ficar de olho nas dicas Gente, muito obrigado Todo mundo Valeu Douglas Procura dicas de Mario Kart 8 Geração Nintendo Tem o básico lá Opa Ah, eu vou pegar assim Ô Ivana Que pena se você só chegou agora É Baixa em dente de 5 Pra gente marcar uma jogatina Obrigado Douglas A gente tá com ele aqui Eu tô com ele aqui Eu só preciso consertar o PC Da minha esposa Linda Mas eu quero ver se eu faço isso Opa Obrigado Ivana Que bom que você chegou Nova no canal Nova no canal Obrigado Gente, infelizmente a gente vai ter que sair correndo A gente agradece muito Vai perder umas gordurinhas na natação É Mas obrigado por vocês terem vindo, viu Muito obrigada Valeu galera Um abração Fiquei com Deus Garfield Kart Eu vou anotar esse jogo aí Gostei da ideia Vamos procurar Valeu galera Tchau, tchau